Fala aí, galera! Beleza? Aqui é o professor Jaday Soares de Biologia e nós estamos aqui no nosso oitavo vídeo da nossa playlist sobre DNA e RNA. E hoje nós trataremos aí sobre o dogma central da biologia molecular. Se você se interessa pelo assunto e quer saber mais sobre ele, fique comigo aí até o final do vídeo. E se você tem gostado dos vídeos do canal, por favor, deixe aí o seu like, se inscreva também no canal e também deixe aí os seus comentários, que sempre serão muito bem-vindos. Bem, galerinha, para a gente falar sobre o dogma central da biologia molecular, a primeira coisa que eu digo a vocês é que ele foi proposto em 1958, embora fosse publicado apenas em 1970, pelo Francis Crick, que nada mais é do que um dos cientistas, juntamente com o Watson, em 1953, que propôs então o modelo da dupla hélice do DNA, tão famoso por aí. E que, na verdade, é o seguinte, esse dogma central da biologia molecular, ele diz o quê? Então, ele, na verdade, fala sobre o fluxo da informação genética. Ou seja, como que esse código genético presente no DNA, ele efetivamente se converte em características. Então, esse fluxo dessa mensagem genética é o que trata o dogma central da biologia molecular. Então, para começar a falar sobre ele, eu coloco ali para vocês, DNA, lógico, tem uma relação direta. Aí eu coloco ali também os RNAs, então eu vou colocar no plural ali, que eu vou te mostrar três. Então, nós estamos aqui em nível de ensino médio, né? Lógico, então eu não vou te mostrar os mais... Eu vou te mostrar os mais importantes, os mais comentados e mais falados. E depois disso, nós temos ali as proteínas, que assomem várias funções no nosso organismo. Então, é o seguinte, para a gente começar, a primeira coisa que você precisa saber é que o DNA é ele que produz ele próprio. Então, o DNA produz DNA. Então, eu coloquei uma seta saindo do DNA e apontando para ele, justamente para enfatizar isso. Então, eu coloco ali para você o número 1, e esse número 1 é um processo conhecido como replicação ou duplicação. Então, replicação ou duplicação é o quê? É a produção de DNA a partir de DNA. Então, é isso. Agora, o DNA, além de produzir ele próprio, o DNA também tem a propriedade, tem uma capacidade de produzir os RNAs. Então, isso é um processo conhecido como processo 2, que eu vou colocar ali para vocês, e nada mais é do que um processo conhecido como transcrição. Então, transcrição é a produção de RNAs a partir do DNA. Agora, é importante você lembrar dos nomes, dos processos. Então, sim, processos famosos relacionados a DNA e RNA, sempre aparecem por aí. Só que, além disso, você tem que saber o lugar, o local de ocorrência desses processos na célula. Só que isso aqui é o seguinte, é importante você lembrar primeiro onde você tem DNA na célula. Então, já foi comentado, já foi discutido. Nós estamos aqui no oitavo vídeo. Muita coisa sobre DNA e RNA foi dita anteriormente. Se você não viu, dê uma olhada nos vídeos anteriores, que há muitas informações, inclusive esta. E que o DNA, ele pode estar presente em uma célula animal em dois lugares. Ele está presente massivamente no núcleo da célula. Está presente também nas mitocôndrias. Então, embora seja DNA diferente, mas eles estão presentes nesses dois lugares. Ele está presente nesses dois lugares. Núcleo e mitocôndria. Só que em uma célula vegetal, ele pode estar presente em três lugares. Núcleo, mitocôndria e cloroplasto. Então, onde eu tenho DNA, acontece replicação. Onde eu tenho DNA acontecendo replicação, acontece também a transcrição desses mesmos lugares. Então, é o seguinte, replicação e transcrição acontecem no núcleo, mitocôndrias e cloroplastos. Então, isso é muito lógico. Por quê? Porque no núcleo você tem DNA, na mitocôndria você tem DNA e no cloroplasto você tem DNA. Então, isso é importante. Só que quando foi proposto em 1958, o dogma central da biologia molecular, não se sabia que efetivamente essa informação de DNA para RNA, ela pode acontecer em sentido inverso. Então, inicialmente durante a sua proposição, dizia-se que o fluxo, esse seria o fluxo da informação genética, ela teria um único sentido. Só que hoje se sabe que em alguns seres aí, o RNA tem a capacidade de produzir DNA. Então, RNA produzindo DNA, sim. Então, isso pode acontecer. Isso acontece, na realidade, em um processo conhecido como transcrição reversa. Porque transcrição não é a produção de RNA a partir de DNA, sim. Então, a transcrição reversa é o contrário. Então, o RNA produzindo DNA. Isso acontece em vírus. E não em todos, lógico, porque tem diferentes tipos de materiais genéticos em diferentes vírus. Acontece em retrovírus, que são vírus RNA e uma vez dentro da célula, tem a capacidade de utilizar a maquinaria celular para produzir DNA por meio de uma enzima chamada de transcriptase reversa. Então, transcriptase reversa é nada mais é do que uma enzima presente em retrovírus que tem uma propriedade de pegar o RNA presente no vírus, o RNA, que é o material genético do vírus, e convertê-lo e sintetizar DNA a partir dele. Então, isso é uma capacidade dos retrovírus. Existem alguns retrovírus por aí, o mais importante deles é o HIV, que é o causador, o vírus causador da AIDS. Então, não é o único, mas com certeza é o mais famoso. Então, o HIV é um retrovírus. Ele consegue pegar RNA e converter em DNA, sim. Então, por meio de uma enzima conhecida como transcriptase reversa. Então, notou-se ali que células pegam DNA e produzem RNA. Aliás, retrovírus tem a capacidade de pegar RNA e produzir DNA. Isso. Só que esses RNAs aqui, eles podem ser de três tipos. Então, nós temos ali um RNA-M, que é mensageiro. Além do RNA-M, você tem o RNA-T, que é transportador. E além do RNA-T, você tem o RNA-R, que é ribossômico. Agora, esses três tipos de RNAs, e é hoje sabido que você tem muito mais do que esses três tipos, mas esses três tipos aí, que aparecem aí nos livros de ensino médio, eles se unem para formar as suas proteínas, para sintetizar as suas proteínas. Essas proteínas com diversas funções dentro do seu organismo. Tem proteínas que são estruturais, que são enzimas, que são hormônios, que são anticorpos, que são transportadores de gases. Então, tem uma série de funções aí desempenhadas pelas proteínas. E esse processo aí, nada mais é do que um processo que eu vou numerar ali como quatro. E esse processo, nada mais é do que a chamada tradução ou síntese proteína. Então, o que é tradução? Nada mais é do que a união entre os três RNAs para a produção das suas proteínas. E esse processo chamado de tradução ou síntese proteica, ele pode acontecer em diversos locais na célula. Então, eu vou colocar ali para vocês uma abreviação inicial, RER, que é essa abreviação aqui, retículo endoplasmático rugoso. Você sabe muito bem que o retículo endoplasmático rugoso é chamado assim, que ele tem ribossomos presos nas membranas dele. Então, portanto, se ele tem ribossomo, ribossomo é um organela celular formado em parte por proteína e RNA ribossômico. Então, onde você tem ribossomo, você pode ter síntese proteica. Então, ribossomo é essencial para que a síntese aconteça. Mas não é apenas ele. Você precisa do RNA-T e o RNA-M também. Você tem no hialoplasma, coloca hialoplasma ali, por quê? Porque é o material que preenche o citoplasma. Só que você tem ribossomo em uma célula, não presente somente no retículo endoplasmático, preso a ele. Você tem ribossomos que estão livres do hialoplasma. E esses ribossomos livres também produzem proteínas. Então, não é apenas o retículo endoplasmático rugoso que produz proteínas dentro de uma célula. Você tem ribossomos que estão soltos, que estão livres ali no hialoplasma. E que, portanto, é o quê? Hialoplasma é um material que preenche o interior do citoplasma. O citoplasma é uma região celular. E o material que preenche esse interior ou essa região é o hialoplasma. Só que é sabido que a tradução o síndrome proteica acontece ainda dentro de mitocôndrias e dentro dos cloroplastos. Então, mitocôndrias são organelas que realizam tradução o síndrome proteica em seu interior. Por quê? Porque elas têm ribossomos também. Mas você tem organela dentro da organela? Isso. Então, é o seguinte. Tem uma teoria aí chamada de teoria endossimbiótica. E depois a gente vai tratar mais profundamente sobre ela. Mas eu vou dizer a vocês que essa teoria propõe que mitocôndrias e cloroplastos, há milhões de anos atrás, eram bactérias e cianobactérias. Que foram incorporadas às células e que, portanto, se tornaram organelas celulares. E, lógico, um dos motivos de se compreender que isso realmente seja possível é que as mitocôndrias e cloroplastos têm a capacidade de produzir proteínas por meio de ribossomos e se parecem muito com os ribossomos de bactérias e que, portanto, mitocôndrias têm ribossomos no seu interior e cloroplastos também têm. O que os possibilita de fazer síntese proteica, sim. Então, síntese proteica acontece no reticandoplasmato rugoso, no hialoplasmo, em ribossomos livres, dentro de duas organelas, as chamadas mitocôndrias e as chamadas cloroplastos. Às vezes, aparecem aí determinados autores que falam apenas que a tradução ou síntese proteica acontece no citoplasmo. Então, sim, citoplasmo, tudo que está aí, tudo que está dito RRER e aloplasma, mitocôndrias e cloroplastos, estão dentro do citoplasma, que é uma região celular. Agora, o importante é que é o seguinte, este vídeo é apenas para te dar uma visão geral sobre o processo. A partir dos próximos vídeos, nós iremos tratar sobre cada um desses processos em maiores detalhes, ok? Então, é isso. Então, espero que você tenha, pelo menos, compreendido inicialmente o dogma central da biologia molecular e te espero aí nos próximos vídeos aí para que a gente possa nos aprofundar nos assuntos aí. É isso. Fiquem bem. Um grande abraço.